Música De 3 a 5 de julho, a pista de biciclose de Campo Bom foi a sede do Campeonato Brasileiro de Biciclose BMX. A competição reuniu pilotos de 17 estados do Brasil, como Amazonas, Bahia, Senar, Sergipe, Minas Gerais, entre outros. Além de atletas gaúchos de várias regiões do estado. O campeonato deu pontapé inicial às competições no local, após a conclusão das obras da nova pista de biciclose de Campo Bom, que se tornou a pista de referência nacional, por sua estrutura e qualidade esportiva. Marcos, que avaliação você faz no Campeonato Brasileiro de Biciclose aqui em Campo Bom, tendo essa nova pista que eles fizeram? Bom, essa pista aí que foi construída é a melhor do país hoje. Então, para a nossa alegria aqui para a Federação Gaúcho de Ciclismo e para o nosso estado, temos uma pista do nível desse aqui, que podemos aí fazer o Campeonato Latino-Americano, Pan-Americano, tudo aqui nessa pista de tão boa tecnicamente que ela é. E feliz porque temos aí mais de 450 atletas de todo o país, participando nesse grande evento, atletas de 17 estados da nação. E o público também está presente e isso nos contagia também e com isso o BMX cresce no estado e também principalmente aqui em Campo Bom. Então, o Campo Bom e a equipe de Campo Bom está de parabéns por essa grande obra aqui e os atletas ganharam um presentão para esse Campeonato Brasileiro aqui no Rio Grande do Sul.